Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Os vídeos anteriores nós abordamos a questão da tolerância imunológica, nós fizemos uma linha do tempo e imaginamos um bebê sendo formado o intraútero e trouxemos toda a imunologia da reprodução. Entendemos então assim como é desenvolvida a tolerância central, a tolerância periférica e a tolerância das mucosas ou tolerância oral. Agora a gente vai poder compreender a partir destes vídeos anteriores, o vídeo de hoje que vai tratar da resposta de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta inadequada, exagerada, desmedida, frente a esses antígenos que normalmente deveriam ser tolerados. Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer a hipersensibilidade do tipo 1. Na hipersensibilidade do tipo 1, as respostas são imediatas, exageradas, a agentes que deveriam ser tolerados. Os primeiros contatos com o alérgio nos chamamos de fase de sensibilização. em que a genética assume um papel importante e não é incomum portarem o HLA-A2. Nessa fase, o alérgeno entra em contato com a mucosa e ali é fagocitado pelas células apresentadoras de antígeno, que migram para o linfonodo mais próximo, para apresentar para a TH0. Esta TH0 se diferencia em TH2 e observamos aí o desvio da resposta comum para a TH2 indesejada. TH2 interage com o linfócito B específico para o alérgeno, liberando as interleucinas IL-4, IL-5, IL-13 e fator de necrose tumoral alfa, levando a célula B a se diferenciar em plasmócito, produtor de imunoglobulina E. Nessa fase de sensibilização, as IgE se fixam nos receptores FC dos mastócitos e estão prontas para encontrar o alérgeno, aquele inócuo que deveria ser tolerado e induzir uma resposta, na verdade, TH3. Mas, as IgE se fixam formando uma ponte IgE-alérgeno, IgE, e assim promove a degranulação desse mastócito, que libera os mediadores pré-formados, que já estão presentes nesses grânulos. Esses mediadores inflamatórios são responsáveis pela reação alérgica. A principal é a estamina, que possui uma ação vasodilatadora e bronco-constristora, agindo nos receptores H1 dos brônquios, levando a dificuldade respiratória, e quando agem nos receptores da estamina nos vasos, promovem uma vasodilatação. A vasodilatação leva a um aumento da permeabilidade vascular, uma redução na velocidade do fluxo, e assim o plasma extravasa para o intestício, levando a um efeito chamado edema. Esse edema também é responsável pela manifestação clínica da hipersensibilidade. Observamos urticária, vermelhidão no local. Esses mediadores ainda atraem um outro grupo celular, chamado de eusinófilo, responsável pelas manifestações secundárias. Ou são liberados os mediadores recém-formados, que interagem ou amplificam a resposta TH2, que também atrai basófilo, aumenta a migração de eusinófilo. E nós vimos amplificada a liberação de citocinas, como IL-5, IL-4, IL-10, fator de necrose tumoral alfa, e aí o desequilíbrio entre a resposta TH3 e TH2.